Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer o jogo mais esperado de esportes de 2021, que é Cricket 22, é isso aí, o jogo de Cricket foi anunciado, a gente tem aí gameplay, dá uma olhada aí, que maravilha, né? Nós aqui no Brasil conhecemos esse jogo com outro nome, a gente chama de taco, né? A gente joga na rua, quando a gente é criança, a gente tem que gritar, olha o carro, olha o carro, para a galera tirar as coisas do meio da rua, para o carro passar e não atropelar as nossas garrafas pet com pedra dentro, mas é isso aí, é um jogo de Cricket, é um jogo muito popular na Índia e lá na Inglaterra, né? No Reino Unido, na verdade, no geral, é bem famoso, mas no resto do mundo realmente é isso que eu falei, A gente conhece aqui no Brasil como taco, a gente joga como jogo de criançada na rua, moleque, é divertido para caramba, eu adorava jogar taco quando era moleque, até hoje em dia, se ainda tivesse gente para jogar e fosse de boa, eu jogaria, com certeza é um jogo bem divertido, mas a gente tem agora a versão para os consoles, né? E tá aí, cara, Cricket vai sair para tudo quanto é console, como a maioria dos jogos de esportes e o Cricket 22 não vai ser diferente. E assim, apesar de eu estar tirando sarro e tal, a galera que gosta de Cricket, geralmente, fala muito bem, é um jogo muito bem avaliado, tem realmente os principais nomes, imagina que o FIFA ou o NBA da vida que tem lá, tem o Lebron James NBA, o FIFA tem o Messi, o Cristiano Ronaldo e tal, o Cricket 22 aqui tem os maiores nomes do Cricket, tem a galera, tem os campeonatos, tem a Copa do Mundo de Cricket, então é um jogo muito bem cultuado mesmo, a gameplay a galera gosta bastante, é um jogo até meio que simples se você for olhar para fazer a gameplay, porque você jogar a bolinha lá para derrubar a casinha e rebater com o taco, então ele é parecido com o baseball, assim, nesse aspecto, né? Estou dizendo no quesito de mecânicas de gameplay, então ele é um pouco mais simples, então a galera que faz mesmo, faz com bastante carinho e faz com uma atenção grande a detalhes, já que é um jogo mais lento e tal, eles conseguem fazer uma gameplay que se torna um pouco mais próxima de um simulador do que de um jogo arcade, como a gente tem com alguns outros esportes, né? Então é bem divertido e parece ser um jogo atraente, aí se você gosta de taco, vá lá e pegue o Cricket 22 aí para você ter essa experiência no seu console. Mas beleza, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, só essa notícia diferente aqui, se você gostou, se você ficou interessado no jogo de Cricket aí, não esqueça de deixar aquele comentário aqui, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, também não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho